o salve salve galera beleza estamos aí no canal no vídeo de hoje outro lançamento da hora para vocês né bate a cadeira aqui no na mesa a gente assiste o vídeo todo porque eu pensei a beleza assim ó tá certo aí a qualquer momento pode só tá falando assim então vamos lá gente é morte hoje é um escândalo tá esse escândalo é esse escândalo aqui ó cara aí o escândalo e 24 e para vocês mesmo a iguação duas partes quais são essas versão é só poder fletor que no caso é que eu tô usando e vai ser uma sem defletor certo vai a skin base e a skin que eu fiz antes que suja que eu fiz então assim até com você ele tá pintura fazer um desenho aqui na pintura que você pode colocar aquela faixa se você quiser também pode pôr adesivo no vidro e por aí se vai beleza simples fácil rápido é e aí vai ser uma versão da escândalo né e vai ser nos dois chacis 4.26 por dois substitui no 103 frontal beleza tá aí ó skin suja o show mais vou colocar aqui hoje não pronto aí ó eu espero que vocês curtam beleza que tá bem top para vocês vão ficar aqui em dirigir lembrando assiste o vídeo todo tá certo gente esse mod é o vídeo que muita gente queria né eu lancei esse mod galera eu lancei o mod igual a esse um anos tempo atrás acho que foi em abril que lancei 124 porém o que eu não sei eu não curti muito é o mesmo porque é um caminhão que não era para ficar muito quadrado e acabou que ficou né bom então e aí eu fiz tá repis e tá aí para vocês ó o interior sem por cento sem bug beleza interior sem por cento sem vocês estão vendo vocês jogar de boa e aí ó por fora câmera de fora como é que fica lembrando usem aquele mod remover antena e sombra esses dois mod estão juntas no canal é o mod remover antena e revolver sombra estão no mesmo vídeo vocês baixam aí porque vai ajudar bastante você tirar esses bugs aí é e aí tá muito top galera muito top você não tem noção aí ó ó ó e é doido e eu tava analisando galera a melhor base que tem para a gente editar é a do Scania o escane 103 e frontal no caso quando a escanea quando é caminhão frontal né quando é me cura a gente fala de outros caminhões aí mas nesse caso aqui estão falando dos frontais mas tá aí ó ó tá vendo esse aqui ó nesse nome Scania que fica pescando essa que é coisa do jogo tá aí na suspensão aqui ó tá tá rebaixadão olha galera outra coisa nos dois chassis não vai ter aquele para-choque tá no caso aqui eu não sei porque ficou esse para-choque porque não era para tá mas não era para ter esse para-choque eu vou dar um jeito de remover depois tá certo é mas vai duas versões para vocês tá mas vai ser esse para-choque aí eu não sei porque foi que ficou né mas felizmente bugs acontece é o que eu lembro que eu apaguei ou eu não apaguei vamos lá em garagem é lembrando substitui 113 frontal tá certo 113 frontal não é esse sempre três aqui ó e minha 124 ou 113 frontal só que no 4x2 eu tirei e aí já no 4x2 eu tirei então foi eu que esqueci tirar vou tirar já já aí aí já o para vocês sem beleza mas tá aí ó vamos testar aqui aqui também mostrar para vocês que os dois estão funcionando ok tá certo que vale a pena mostrar não tem que mostrar para não deixar ninguém na dúvida que muita gente ficar com dúvida e apesar que a maioria das dúvidas é já são respondidas no vídeo né eu falo mais de mil vezes no vídeo galera o veículo que substitui pode ser com vez ou outra esqueça tudo bem eu entendo mas eu falo mais mil vezes ainda vai deixar ele entre o comentário pergunta qual o caminho eu substituí não assiste o vídeo todo para mim isso você é doida é uma carrega joguinho e pensa no jogo que tá pesado e eu tô jogando no emulador no emulador demora mais para carregar que não sei lá tá aí ó a versão 4 por 2 como é que ficou ficou feio não viu galera ficou feio não aqui ó abaixar a frente suspender bastante fundo e aí ó lembrando vai ser um para-choque no chassi 6x2 também tá daqui tá sem para-choque ou sem para-choque eu tirei no outro também vai sem mas tá aí ó ficou chique demais muito top aí vai vir nego pedir uma carretinha um eixo para aparecer com um conjunto que tem no gpn aí infelizmente já não dá né companheiro aí não dá compara aí você abusa demais do jogo e de quatro caminhão quatro por dois tipo está aqui só que caminhão tipo aquela em b107 10 710 tem que fazer esse bebê em vezinha será como falar com a celular impossível trazer aqueles caminhões que aqueles caminhões ali são caminhões é que não tem na base do jogo tá não adianta mandar colocar um caminhão daquele aqui substituindo esses canha porque não dá certo tá então isso aí vamos junto valeu o que eu falou e vamos mostrar a senha para vocês negaram mostrar que assim vocês achou que eu esqueci foi a mostra que a senha ou sai aqui do jogo bom então vamos lá né é e eu abri aqui para carregar procurar que o mod mod scan a nota mod scan tá esse cana 124 tá aqui ó vai duas versão quando eu falei quando eu falei tô e sem refletor vai ver esse arquivo escane a 124 aí vocês vão digitar aqui ó doidinho mod 300 e aí o doidinho mod 300 e pronto eu vou fazer de novo olhe presta atenção substituir e aqui vai aqui ó para vocês verem doidinho mod 300 essa é a senha show demais e pronto é isso aí gente líquido mod na descrição se você não sabe passar pelo em curta net galera tem um vídeo no canal ensinando o link tá junto na descrição para você explicar se você não sabe baixar no chari mod tem o link também ensinando a baixar tá certo então é isso aí não tem dificuldade galera não tem dificuldade eu vejo a gente bota dificuldade encurtado é ruim conta daqui não não é ruim tá não é ruim é simples você passar não tem dificuldade nenhuma é só ter paciência tá que às vezes eles estressam inteiro mas tamo junto valeu falou e é